Provações, dificuldades, resistência pra capacitar Experiência pra quem quer vencer Horas amargas sempre vêm E quando chega não tem ninguém E o silêncio permeia o ar Como se os segundos fossem os jurados E eu contra o tempo ali sendo provado Como se fosse um teste psicológico Pra ser abençoado Deus me escolheu Me capacitou Pra ser aprovado E eu estou aqui Pra dizer que Deus conhece seus limites Ele sabe o fardo que você resiste Pra que murmurar assim Não vai resolver Fala pra ele Tente em pouco Classe de um servo fiel O deserto é pra te levar pro céu As dificuldades Essas desavenças Não é nada mais Não é nada menos Eu desce pra benção Horas amargas sempre vêm E quando chega E quando chega não tem ninguém E o silêncio permeia o ar Como se os segundos fossem os jurados E eu contra o tempo ali sendo provado Como se fosse um teste psicológico Pra ser abençoado Deus me escolheu Me capacitou Pra ser aprovado E eu estou aqui Pra dizer que Deus conhece seus limites Ele sabe o fardo que você resiste Pra que murmurar assim Não vai resolver Fala pra ele Tente em pouco Classe de um servo fiel O deserto é pra te levar pro céu As dificuldades Essas desavenças Não é nada mais Não é nada menos De um teste pra benção As dificuldades Essas desavenças Não é nada mais Não é nada menos De um teste pra benção Não é nada mais 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 Obrigado.